Eu não vou comprar uma National Geographic portuguesa porque só vem traduzido do inglês. E há revistas em Portugal, Visão, Sábado, essas revistas. Muitas vezes eu tenho a revista, a Times, já há não sei quantos meses em inglês e a reportagem chega depois, mais tarde, em português. Muitas vezes os nossos órgãos de comunicação compram, a nível de imprensa escrita, é claro que todos, mas estamos a falar de imprensa escrita, e muitas vezes compram-se as grandes reportagens ou alguns conteúdos a órgãos de comunicação internacionais, estrangeiros, e depois trazem-nos em português. Empobrece-nos, porque essa informação já está na internet, em inglês, já toda a gente leu, já toda a gente viu e quando vê acrescenta pouco. E eu não vou gastar dinheiro numa revista, nem vou matar três ou quatro árvores por capricho só para ter revista.